Essa era pro turma, hein? Hoje a pesca vai ser aqui, nessa represinha, nesse lago, onde faz a divisa de Campo Largo com Coletiva. É bem grande, tem 11 quilômetros de extensão. Essa é uma barragem, né, tinha um córrego, daí eles fecharem lá a companhia de abastecimento e ficou aqui esse lago. Então aqui é a cidade de Campo Largo, atravessou aqui a ponte e já é a cidade de Curitiba. Vai lá, amiga. Vai lá, Richard. Por que você tá brava? Por que você tá bravinha? Tamo indo já, tá? Só vim fumar você pro pessoal. Já entendi já. Aqui é outro lugar. Tamo indo. Tamo vazando. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Lá aí Lá aí Lá aí É de lágrimas É de lágrimas O que é isso? Olha, gente Tilapona, coisa mais linda Olha só que linda Olha, gente Vai pra vida Vai pra vida Gente, vê se tem base Olha só onde que a menina tá Diz que ia pegar o peixe macaco Olha só Gente, olha onde que ela foi Meu Deus do céu Olha, que linda Quero ver você tirar daí De cima da árvore Olha, gente Eu brincando aqui com ela Que ela ia pegar o peixe macaco Falei que ela ia pegar o peixe macaco E olha só Vai, chega daí Gente do céu Olha onde que ela tá Ó, tá ali mesmo Olha ali, gente Tá aqui Eu quero ver se conseguimos filmar Olha Aonde que eu não tô vendo Vou jogar Como é que eu vou jogar a minha Joguei Pega aí Olha Tentou 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 Conseguiu pegar Olha, estão vindo pra cá, vida Calma aí Calma aí, vida Olha aqui, gente E olha onde tá a menina Pegou Pegou Atraiga gigante Olha só Vida Olha onde que ela tá Tá, e olha aqui Olha aqui, gente Dobre Eu peguei uma Ela pegou Outra, levanta, vida Já roscou Já roscou Não, deixa pra deixar que eu tento pegar Consegue? Olha, gente Dobre A minha pescadora Macaca Olha onde que ela tá Em cima da árvore E pegamos duas Olha que coisa linda Olha só, gente Olha só Olha só Olha só Amém. Ah, dá lindo. Ah, outra vinda, outra vinda aqui. Ali, ó. Tch. Tch. Que que foi? Pegou, ela pegou, vou ajudar ela. Pegou, vou ajudar ela. Como é que tá a pescadinha? Vai, vai, vai. Meu Deus. Olha a outra ali. Tá aqui, tá aqui. Olá, gente. Tudo bom? Eu sou o Beto. E eu sou a Mar. Somos o casal Capaz. E o Ai. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem tá chegando agora e ainda não conheceu a nossa história, dá uma olhadinha lá na descrição do nosso canal. Mas eu sou mineira. E eu sou paganaense, coquitibano. Isso aí, gente. E hoje a pesca promete, né, amor? Isso mesmo. Vai ser a primeira vez que a gente vem pescar aqui nesse lago. Olha, gente. Acabou de chegar aqui. A maior pescadora de traíra. A maior pescadora de traíra. Vamos ver. Hoje promete, né? Com certeza. Hoje eu vou pegar só as outras. Só as top. Não é história de pescador não. Vai ser dessa loja. Só as bruta. Olha, gente. Vai ser nesse lago hoje. Eu acredito que vai dar boa. Estamos na lua cheia. O sol tá rachando o coco. E detalhe, gente. Esse lago que a gente veio hoje é de uns conhecidos nossos. E eles não costumam pescar. E ninguém frequenta aqui. Então, eu acho que tem muita surpresa aqui hoje, viu? Aguarda aí. Top. Vamos lá. Vamos colocar os equipamentos. Gente, a gente tá com umas varinhas aqui bem simples. Varinha de bambu. Varinha de mão, né? E... Vamos ver. O que é que vai. Aí hoje... Aí hoje a gente trouxe... Um... Um almocinho básico, né? E um suco. Água. Não pode faltar. E os nossos equipamentos que são os principais. Né? Show demais. E vocês? O que vocês levam aí pra pescaria de vocês? Vocês levam um monte de coisa. Teve escrito nosso que falou que a gente tava... Tava muito Nutella. Levando cupindoles. Pra pescaria. Mas, ô gente. Pescaria. Sem nada pra comer. Não vai, né? Que nem diz as pessoas mais antigas. Saco vazio. Não para em pé, né gente? Então, tem que ter alguma coisa. Almoço de milhões. Pescaria. O que que tem aí, meu amor? Arroz. Boca cheia. Eita, não. Está bom, hein? Uhum. Dá um zoom aqui. Marmitão. Arroz. Peito de frango grelhado. E um arroz com ervilha. Salsicha. Mas tá muito bom ainda com essa visão aqui, gente. Ó. Tá. Quem foi a nossa chefe? Você, né? Como sempre. Nossa. Opa. Meu Deus do céu. Gastrairão. Vai sair ou não? Estão dormindo lá, do lado. A gente vai puxar umas. É. Serjão berranteiro matador de onça. Opa. Oi. Opa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você viu? E não foi história de pescador não, viu gente? Eu vi também, enorme. Só que, o que acontece? Nós estamos sem um equipamento bom. Um molinete. Uma carretilha. Que era o ideal aqui. Para poder jogar lá no meio. Mas lá no centro. E vir puxando. Porque eram muito grandes. Se a gente conseguisse pegar também. Com as varas de bambu e essa azol que a gente está. Não ia aguentar. Enorme, gente. Pelo tamanho desse lago aqui. Dá para vocês ver que aqui só tem peixe grande. Ainda mais que o pessoal não costuma pescar aqui. Mas a gente pegou esses peixinhos aqui. Vou mostrar para vocês. Deu uma divertida. Numa queda que tem também aqui. De água. Aí a gente conseguiu pegar. Bagre. E uma chilapinha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha. Lapinha. Bem bonito. Esse bagre bem grande também. E foi o que deu dessa vez. A gente vai continuar. Na meta de conseguir. Em busca da meta de conseguir o molinete. Porque realmente hoje a gente passou vontade. Só peixe grande. A gente conseguiu pegar esse bagre. Que bem bonito também. Vou mostrar para vocês aqui. Em grande. Esse outro aqui também. Olha que bonito. Esse tilapa também. Olha que linda. Nossa. E aí a gente vai continuar. Em busca de um equipamento melhor. Não é, Vida? Oi. Tem que arrumar um equipamento melhor. Sim. Tem que arrumar um equipamento melhor. Porque aqui está muito. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas o Beto está falando ali. A gente tem que arrumar um equipamento melhor. Porque é muito ruim. E a gente passa vontade de pegar os peixes grandes. E a gente vê eles passando. E esse daqui não aguenta. Além de não aguentar. Não vai muito longe. Quando a gente joga lá na frente. E fica aqui só no barranco. Fica mais difícil. Mas está bom demais. A gente se divertiu. Foi gostoso. Né? Mas a paisagem já valeu muito a pena. E vocês sabem, né galera? Nem sempre a gente vai conseguir fazer um vídeo. E vai conseguir pescar muitos peixes. Vai dar uma pescaria boa. Porque a gente está mostrando aqui a realidade. Dos dias de pesca. Às vezes a gente vai conseguir pegar bem. Às vezes não. Mas a gente está curtindo aqui. Espero que vocês tenham curtido também. E continuem nos acompanhando aí. Para as próximas pescarias. A gente, se Deus quiser, vai melhorar. E vai conseguir uns equipamentos top. Então, gente. Não se esqueça. Deixar seu like aí. Se inscrever e ativar o sininho. Para receber as notificações. Tá? A pescaria de hoje não foi tão top. Né? 100%. Mas foi legal. A gente merece aí o apoio de vocês. Para a gente trazer mais pescarias legais. O lugar aqui, gente. É incrível. Olha que lindo que é aqui. Mas realmente tem que ter um molinete. Tem que ter um bagarritilha. Porque só que no barranco aqui. A gente não viu como deu resultado. E a gente só viu o peixe grandinho para lá. E sacar a carpa. Tilá. Para ele. Mas. Sem equipamento. Não rola. Verdade. Valeu a pena. Ainda mandamos um marmitão para dentro. Isso mesmo. Como guardar aqui nesse equipamento. Nossas vasinhas de mão. Aí aos poucos, galerinha. Com a ajuda de vocês aí. Se inscrevendo. Curtindo o vídeo. Comentando. A gente vai chegando aí. Num patamar melhor. Né? Vai subindo aí. As visualizações do nosso canal. E a gente vai em busca aí. Dos equipamentos. Primeiro o molinete. Recarretilha. Mais para frente aí. A gente tiver um caiaco. A gente vai conseguir ficar no meio. Desse. Desse lago grande. E vai conseguir pegar uns peixe top. Para eu mostrar para vocês. Essa é a grande. Cala aí jovem. Você não ficou quase nada. Peixe folha. Um exemplar de peixe folha. Bravo. Trinta minutos para chegar da água. E agora. Já são umas que horas? Mais ou menos? Nossa. Eu acho que são umas cinco e meia. Umas cinco e meia. Agora é a hora de sair mais ainda os peixes grandes. Mas. A gente nem vai conseguir pegar. Porque. A gente tem que atravessar tudinho esse mato ainda aqui. Isso. Dá uns dez minutos atravessando o mato. Ele é bem. Está bem difícil. Não tem caminho. Então é pelo mato mesmo. Oh. E ela sempre encontra limão. E ela gosta muito de limão. Olha os limãozão. Esse limão aqui é muito gostoso. Não é vida? Uma gordura. Olha só. Eu já ando com sal. Deixa ele mostrar para não dizer que é mentira. Ela já traz um sal, gente. Porque ela sabe que vai encontrar limão no meio da mata. E ela gosta de limão com sal. Quem gosta de limão com sal, deixa um like para nós. Deixa um comentário aí se gosta ou não. Um like também. É, um like também. Gostou. Vamos lá, gente. Estamos aqui no meio do mato. Nunca pescamos aqui. Estamos indo bem quietinho para ver se a gente está chegando perto do riozinho. Para ver se vai ter um resultado positivo hoje. Ih, está prometendo, viu? Vamos lá ver? Vamos. Olha só. Deixa eu mostrar aqui antes como é o lugar. Olha aqui, gente. E é no meio do mato, 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 mato. Deixa eu ver desse lado aqui só para vocês verem. Olha só. É, eu achei um tatu ou um lagarto, né? É. Vai lá, vida. Aí, gente. Vamos ver se vai ter algum peixe aqui ou não. É só um banhado mesmo, um alagado. Só no cafezinho. É, gente. E aí, gente. Gente, nossos amigos, nossos pescarias, chama no café. Olha, gente. Estamos aqui e nada. Nem belisca, gente. A gente vê os peixes pulando, mas nem beliscou. E olha o casalzinho ali, ó. E marraquinha ou pato, não sei. Olha só. Gente, nem beliscou. E a gente vê eles pulando, eles piabinha pulando, mas... Tem chapela que essa traíra é grande. Olha. Ah, meu menino. Essa é da Brutona, hein? Nada, nada dá uns 3 quilos. Dá. Quem falar que não tem 3 quilos, está mentindo. Não entendo nada de traíra. Olha o tamanho. Esse é traíra, é um bruto. Tem chapela. Vai soltar? Vou, vou soltar para ela crescer mais. Então, ela dá uns 50 quilos. 3 quilos, só para pequenininha ainda. Bruta? Vai cabida. Isso aí. E aí, gente? Tudo bom com vocês? E aí, Mar? Tudo bem? Como é que está? Gente, a gente veio pescar e encontrou esse pocinho aqui, ó. É um lambadinho atrás do outro. É ou não é? E traíra. E traíra, gente. Ela pegou uma traíra pequenininha. E eu peguei um pouquinho maior. Eu deixei porque eu vou... Vamos levar a fazer um frito. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Ver se consigo pegar junto com vocês aqui. Porque tem muito. É tipo, muito mesmo. E é uns lambadinhos grandes. Rabo vermelho, rabo amarelo. Nós vamos depois mostrar bem certinho aqui para vocês. E olha, é do lado da rua. A rua e o pocinho aqui, ó. Olha. Eila. Olha, gente. É só lambadinho grande.